Letra de Música e Poesia, pra você ver Você fez pouco caso do meu amor Vivia se queixando, sem razão E foi aí que eu decidi investir em uma nova paixão Agora me pede para voltar Diz que mudou e não pode viver longe de mim Como eu te conheço, eu posso dizer Que é vida boa o que você quer Eu paguei caro pra manter essa mulher Todo dia ia pro salão Roupas de marca, cinema, restaurante E muito mimimi À noite estava cansada Virava pro lado e ia dormir Agora eu estou investindo em um novo amor Ela não quer saber de cinema Vive para me fazer feliz Agora é tarde Eu tenho aquilo que eu sempre quis O novo amor que eu encontrei Faz acontecer Eu vou desfilar com ela Só pra você ver Letra de Música e Poesia Autora Mi Silva Eu vou desfilar com ela 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 Eu vou desfilar com ela